Se algum animador invadir sua casa, o que você faz? Ufa, acho que ele mora aqui. Espero que ninguém tenha me... Opa, ainda bem que não qualquer um... Peraí, o quê? Tô cheio de preço essa semana, então você vai ter que fazer animação pra mim em terça, domingo e segundo. É bom tu fazer isso, hein? Ai, 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 sem reclamar, sem reclamar o tomado. Mas eu sou amigo, não, meu Deus! Ai, valeu por assinar o contrato. Que contrato? Esse aqui... Por que não aconteceu?